Três décadas de sucesso. A dupla goiana que já arrancou tantos risos de milhares de brasileiros passa hoje por lugares onde construíram uma carreira consolidada. Obrigado! Obrigado. O Teatro Goiânia marcou a vida de Newton Pinto e Tom Carvalho. E é aqui o encontro com a nossa equipe antes do show de despedida. É, bom ver, né? Oi e você? Tudo bem, como é que é bom? Bom dia, meninos. Caboclo Simples da Roça, Newton Pinto sempre teve o sonho de ser artista. Ele relembra quando convidou o compadre para seguir carreira. O Tom Carvalho era candidato a deputado e eu fiz ele perder. Aí ele era cantor, ele era agente de saúde, falei, larga tudo, acompanha o vovô aqui. Na verdade meu nome é Hilton, né? Ele falou, Hilton, você quer largar esses trens tudo aí, fazer teatro comigo? Falei, vamos embora. Falei, meio que brincadeira. Uma semana depois ele chega lá em casa com um calhamaço desse tamanho. Ele falou, ó, nós vamos apresentar no salão do Fora de Itapuranga daqui 15 dias. Falei, é? Falei, aqui é para nós decorar. Falei, isso tudo? Ele falou, é? Falei, lascou. O primeiro show da dupla foi um sucesso, atraindo uma plateia de 4 mil pessoas. Ganharam gosto pelo negócio e a parceria tomou a estrada e palcos por todo o estado e cantos do país. Mesmo que a gente repete uma piada já, digamos, 200, 300 vezes, mas o jeito de contar toda vez, porque eu acho que esse é que é o segredo. Eu vou contar para mim mais o Nilton, é como se fosse a primeira vez a piada. Ele conta para mim e eu conto para ele, mas de verdade. E eu falo, ô, 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 cachorro sem vergonha, né? Aí, rapaz, o que é isso? Aí depois eu faço assim, beijinho. Quer dizer, é só o personagem, né? Mas esse sorriso fácil, sempre estampado no rosto, não conseguiu esconder por muito tempo um problema grave de saúde de Nilton, que tem chagas. E mesmo enfrentando uma barra com a doença, ele não perde a piada. O barbeiro te pegou. Infelizmente. Ainda bem que hoje não tem mais barbeiro. Agora tem cabeleireiro. Caramba, então você foi chupado por um barbeiro. Foi, menino. Mas é o bichinho, né? Preocupada com a saúde do integrante, a dupla anunciou uma turnê para se despedir do público de forma presencial. A doença foi o seguinte, eu tinha uma vida até saudável. Eu comprava gato, comprava, vendia. E quando foi um belo dia, eu comecei a dar piripaque numa feira. Eu e minha mulher, caí em cima do negócio de tomate. Cai lá. O médico colocou, tudo quanto foi exame, falou, olha, você tem chaga. E outra coisa, você tem chaga em três lugares. No coração, no esôfago e no intestino. E o seu coração bate 25 por minuto. Fala que o máximo que você tem, talvez um mês, três meses de vida, você não tem vida. Você pode estar tomando banho e morrer. Você vai ter que colocar um macapasso. Meu, eu levei um susto, eu nunca tinha visto falar o que é macapasso. Falei, não, calma. É uma maquininha que põe aqui e ele regula o seu. E talvez você vai viver aí uns 90 anos. Falei, ui, que beleza. Quando que a doença volta a dar trabalho de novo? Aí foi agora, há cinco anos pra cá, o meu coração, ele cresceu tanto, diminuiu a frequência. Os batimentos, aquela força que ele tinha, a função dele, ela enfraqueceu. Aí eu tive que ir pra Brasília pra trocar o coração. Mas eu resolvi, eu tinha um sonho, que se eu trocasse o coração ia morrer. E eu sou meio abençado, falei, sei lá, se é meu subconsciente, se é Deus mandando. Aí tu tá aqui, né? Tá com esse coração. Só que eu tive três AVCs com essa brincadeira. Fiz 23 cirurgias. Rapaz, se eu for contar aqui, você vai ver se acabou, morreu. Como ele tá assim, o Nilton tá cheio de altos e baixos. E nem sempre você pode fazer um compromisso com datas pra poder estar de fato atendendo aquele dia, aquela hora e tal. São mais de 100 shows programados até o fim do ano. Hoje, sábado, agora às 19h e às 21h e amanhã, domingo, às 18h e às 20h. O Teatro Goiânia foi a primeira casa de apresentação dos humoristas lá na década de 90. As lembranças desse local, que comporta 700 pessoas, agora voltam a fazer parte da vida deles nessa turnê de despedida. Mas a saída dos palcos não é o fim de Nilton Pinto e Tom Carvalho, que vai continuar fazendo sucesso nas plataformas digitais, mantendo a essência da cultura rural e regional. A gente vai fazendo as coisas conforme der e a gente continua como dupla, levando o nosso humor, a nossa alegria nas nossas redes sociais. Uma união marcada por gratidão, amor e mais que isso, cumplicidade. Tom Carvalho, eu tenho a honra de ter encontrado você e sou muito feliz da nossa parceria. Jesus te abençoa sempre, sou grato. Ô companheiro, é a mesma coisa que eu digo, o que eu aprendi com o Nilton, o que eu aprendi com você, companheiro, você sabe disso, eu já falei isso para você muito, né? Você me ensinou muito, você é uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, sabe? Esse carinho que eu tenho com você, como parceiro, como aprendiz, como trabalho que nós fizemos e acho que assim, eu me sinto extremamente realizado nessa vida diante do que você me puxou para fazer com você, sabe? Sou muito grato a isso.